Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês de coisas que eu não gosto aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês gostem do vídeo, é um formato assim que eu nunca fiz antes, mas eu achei bem divertido de fazer. Inclusive se vocês gostarem eu posso fazer mais vezes. Acho que essa câmera tá um pouco torta, né? Se vocês gostarem deixa o seu like aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando e pra eu fazer mais vídeos nesse formato. E me diverti muito fazendo, espero que vocês também se divirtam assistindo. Então vou começar falando aqui das coisas que eu não gosto dos Estados Unidos, depois vou fazer um vídeo falando das coisas que eu gosto. Porque todo lugar tem aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, né? Qualquer lugar do mundo. E aqui não podia ser diferente. Então vamos começar com a primeira coisa. Sempre quando você vai comprar alguma coisa, seja no supermercado, numa loja ou em qualquer lugar, você tem que calcular os 6%, que é daqui. Aqui em Miami é 6%, mas em cada lugar tem uma variação aí dessa taxa, que são os impostos. Então você nunca vai pagar o preço que tá na etiqueta. Isso já me irritou muito. Porque eu sempre faço a conta de quanto eu tô gastando pelo preço da etiqueta ou pelo preço que tava lá na tag. E aí quando eu vou pagar, sempre dá a mais. Esse preço podia vir embutido pra você já se preparar, assim, emocionalmente pra gastar aquele valor. Entendeu? Ai, ai. Promoção. Eu tô com 70% de desconto. Ai, meu Deus. Vou ter que entrar. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho pra gastar. 1, 2, 3, 4... 5 dólares. Tudo bem. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui, né? De 5 dólares. Ui, essa caixa aqui... Só 5 dólares. Tudo 5 dólares. Vamos lá. Preto. Preto emagrece. Gostei disso aqui, viu? Gostei. Embora, tô precisando. A gente sempre tá precisando de alguma coisa, né? Ah, vou levar. Vou levar. Não vou nem experimentar não, porque já vi que serve. Vou levar. Tudo bem. Eu vou levar essa blusinha aqui, esse body. Só isso? É, só isso mesmo. Só isso mesmo. Hoje vai ser só isso. Quem sabe eu volto amanhã, né? Se ainda tiver na promoção. Aí a gente olha mais uma oito coisinhas. 5? 5 dólares, né? 5 dólares. Aham. Deixa eu pegar o meu dinheiro aqui. 5,30 no total. É o quê? 5,30 no total. 5,30, né? Mas não, mas... Tava escrito 5 ali na blusa. Tenho certeza que tava escrito 5. É, mas é 5,30 com o tex. Ah, o tex. Ah, é... Tinha me esquecido, assim, porventura. Passou pela minha cabeça que era 5. O preço final. Não, né? Não, tudo bem. É que... Pensando melhor. Tá um pouco apertada. Apertada aqui no braço, sabe? Que eu tenho uns braços gordinhos. Aí aqui... É, eu vou deixar pra depois. Um outro dia. Eu passo aqui, escolho um tamanho maior. Eu tô com pressa agora, tenho uma reunião. Obrigada. Aqui, quando a gente chega num restaurante, a gente não pode simplesmente chegar e sentar onde a gente quiser. Então a gente tem que esperar o garçom vir atender a gente e levar a gente até a mesa. Por mais que tenha 30 mesas vazias, você tem que esperar até que ele venha e te leve até a mesa. Oi, tudo bem? É, eu queria uma mesa. Seja bem-vinda ao café. Hoje eu vou atendê-la só um minutinho que eu já vou te levar até a sua mesa, tá bom? Ah, pra quantos... Assim, só pra mim mesmo. Só eu. Uma pessoa só. Só você. Um só. Sozinha. Tá, só um minutinho. Ok, tô esperando. Obrigada. Moça. Volta aqui, moça. Moça. Moça, não tô entendendo, moça. Olha o tanto de mesa vazia que tem aí, eu não posso sentar, tenho que ficar aqui esperando. Tá bom então, tô esperando. Ô, velho. Ó, tá a mesa vazia. Tô aqui já tem 7 minutos esperando. Não posso sentar? Não posso? Eu escolhi a mesa? Voltei. Voltei. Pode vir que eu vou te levar até a sua mesa. Por favor, senhora. Pode se sentar. Os garçons aqui são extremamente atenciosos. Chega a ser irritante. Porque o tempo todo eles vêm perguntar se tá tudo bem, se você precisa de alguma coisa, se você tá gostando da comida, se... Enfim, se tá tudo bem, e se tá tudo bem de novo, e de novo, e de novo, é uma coisa um pouco irritante. Eu não sou acostumada com isso. Trouxe aqui os cardápios pra você, tá? Hum, deixa eu ver. Só queria um café. Só queria um café. Não tem a opção de café aqui. Tem mil coisas e não tem café. Aqui, ó. Achei. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, já tô pronta. É, eu vou querer, assim, um café com creme. Uhum. Tá aqui seu café. Muito obrigada. Tudo certo? Hum, tá muito bom. Tá ótimo. Tá. Tá tudo bem? Aham. Tudo certo? Uhum. Ok. Precisando de alguma coisa? Tudo certo por aí? Aham. Não. Tá tranquilo. Tá uma delícia aqui o café. Família, tudo certo, né? Olha, tá tudo tranquilo. Minha família tá tudo ótimo, entendeu? Cachorro, trabalho. Meu trabalho tá tudo muito bem. Tá? Meu cachorro também tá maravilhoso. Continuando aí nessa linha de restaurante, quando a gente está comendo, de repente vem a conta. Então, tipo, a gente não pediu a conta. Não pedi, a conta já veio. Assim, é quase... Eu me sinto expulsa, assim, do lugar, sabe? Tipo, toma, vai embora logo. Trouxe sua conta, tá bom? Tá, obrigada. Eu não pedi a conta. E se eu quisesse comer mais alguma coisa? Três, mais sex, mais tipos... Me sobrou um dólar. Ai, que maravilha. Ai, tô rica. Fica aí, vai. Pô, menos de um dólar de tip. Na próxima vez, vou ter que vir mais vezes perguntar se tá tudo bem. Uma outra coisa que eu não gostava no começo, mas agora eu já me acostumei e eu já entendi que realmente aqui funciona assim, é que você tem sempre que dar tip. Não são em todos os restaurantes e lanchonetes e tal que você tem que dar. Geralmente só quando tem algum garçom, alguém que tá trabalhando ali pra deixar um ambiente limpo, organizado, pra te atender. Então você tem que dar o tip, que é a gorjeta, né? E todo mundo dá gorjeta aqui. Então quando não dá, é uma coisa tipo estranha. A pessoa vai achar que ela te tratou mal, te recebeu mal no restaurante ou que a comida não tava boa. Então você tem que dar o tip. Então você nunca pode ir com o dinheiro contadinho assim, sabe? Tipo, ah, vou comer naquele restaurante ali e aquele prato custa 15 dólares. Aí você sempre tem que pensar, ah, eu tenho que dar tip. Então tem que ser mais de 15 dólares, entendeu? Isso no começo foi uma coisa muito estranha pra mim, mas hoje eu já me acostumei. Mas é uma coisa que no começo eu não gostava. Então, entrou pra lista. E não só nos restaurantes. Em qualquer serviço que você vai, que alguém te atende ou faz alguma coisa por você, você dá tip. Por exemplo, foi levar seu carro pra lavar. Você vai pagar os 10 dólares pra lavar o carro, mais o tip da pessoa que lavou. Ou você vai trocar o óleo, aí você dá o tip. Ou você vai fazer uma massagem relaxante, aí você dá tip. No salão, você vai cortar o cabelo. E você paga o corte de cabelo e o tip do cabeleireiro. Enfim, tudo aqui tem gorjeta. Aqui, aqui que eu digo, é aqui onde eu moro, que é bem próximo a Miami. Em Miami até que as coisas são um pouco mais perto, são mais juntinhas, assim. Mas na cidade que eu moro, é tudo muito longe. É muito longe. Tipo, é tudo muito espaçado. As casas têm jardim. Aí você vai andar um quarteirão. É o mesmo que você andar 10 quarteirões no Brasil, entendeu? Tipo, porque é tudo muito longe. Então, você não consegue fazer nada a pé. Nada. No máximo, você vai de bicicleta. Mas a pé, ninguém consegue fazer nada. Então, nós somos 100% dependente de um veículo. 100% dependente de um carro. Porque ônibus aqui também não passa. Não passa ônibus. Então, todo mundo tem que ter carro. Se você não tem carro, você não consegue fazer nada. Melhor ir pra Nova York. Melhor ir pra uma cidade, assim, que tem metrô que funciona, sabe? Porque aqui realmente não vai rolar. Oi, amiga. Tô em casa. Não, não. Vou ficar em casa hoje mesmo. Meu carro tá na oficina. E sabe como é, né? No Walmart? Tem, tem um Walmart aqui do lado de casa. Não dá pra te encontrar lá. Porque não dá pra ir andando. É perto, é perto, longe. Entendeu? Tipo, perto. Mas não dá pra ir a pé. Tem um Publix. Não dá pra ir a pé também. CBS? Tem. Tem logo aqui na esquina. Mas também não dá pra ir a pé não. Porque eu ia gastar uns 20 minutos a pé. Tá louca? Nesse sol? Misericórdia. Se eu ficar 3 minutos lá fora no sol, eu já derreto. Não tem uma instalação. Não tem como, não tem condições. Não tem padaria aqui, né? É, praça. Não, mas não tem, não tem, não tem. Enfim, né? É, tô sem carro, tô sem vida. Fico aqui em casa presa mesmo. Porque... Não, não tem. Não tem nem um hospital, assim, pra eu dar um rolé. Não tem realmente nada. O mais perto mesmo é a CVS, que é ali na esquina. Mas daqui até lá é inviável. Ah, vem sim, vem. Você tá morando aonde ali? Ah, em Pompa? É, vem logo, traz uma mala. Qualquer coisa você dorme aqui em casa, né? Porque é a cidade do lado, mas tem que pegar rodovia, pagar pedágio. É muita trabalheira. Você já vem, já dorme aqui e volta pra casa só amanhã. Combinado, tô te esperando. Tchau, beijo. Cuidar da saúde aqui é extremamente caro. Não fique doente. Vai por mim. Toma lá as vitaminas, entendeu? Se alimenta direitinho, faz um exercício físico. Porque ficar doente aqui é extremamente caro. Ai, ai, deixa eu assistir aqui meu Netflix. Ai, Flux. Sua mãe tá doente, Flux. Tá doente. Oi, amiga, tudo bem? Não, ah, tô bem não. Tô, 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 tô meio doente. Tô meio, sei lá. Como assim? Vamos sair. Gripe não é motivo pra ficar em casa, não. Vamos sair. Não, tô de boa aqui. Vou ficar aqui mesmo. Tá tranquilo, ó. Tô assistindo Netflix na boa. Nossa, que cara ruim. Então, se você tá passando mal mesmo, vou passar e te levar pro hospital. Pro hospital? É, pro hospital. É igual a sua casa. Você não tá tão doente assim? Não. Tem que ir pro hospital. Não, tá de boa. Não precisa de hospital, não. Não, nós vamos pro hospital. Vou passar daqui a 30 minutos. Tudo bem. Pode sentar ali que eu vou te examinar. Aqui? Tá. É, então assim, eu tava com uma dor de garganta. Sabe? Doendo assim um pouquinho. Abre a boca. Aham. Olha lá. Isso. Abre mais, abre mais. Mais, abre mais a boca. Hum, entendi. Não, tá. Não tá com pus. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó, você vai tomar esse remédio aqui, ó. Tá bom. Que maravilha. Chegou aqui em casa a conta do hospital. Deixa eu abrir aqui o envelope. Tá de bola. Eu termino de pagar daqui a 48 meses. Menina, que hospital você tá ficando louco. Posso ir pro hospital, não? Vou gastar todo o meu dinheiro. Você é louca. Tô bem. Tô de boa aqui. Pera aí. Vou tomar aqui uns... Umas vitaminas aqui, ó. Vamos pra praia. Tô ótima. Vai, então tá bom. Então daqui 30 minutos eu passo pra gente ir pra praia. Ótimo. Tô ótima. Já tô pronta. Vou aqui. Já tá bem. Ah, tô bem. Já tô indo. Tô pronta. O clima aqui na Flórida é assim, muito extremo. No inverno até que não. Mas no verão você quase morre. E o problema é, você tá dentro de casa, tem ar-condicionado. Você sai, você derrete. Aí você entra em algum outro lugar, seja um supermercado, uma loja, um shopping. Aí você congela de novo. Aí quando você sai, você derrete. Então é uma maravilha. O verão aqui, ó, é incrível. Pô, que frio que tá dentro dessa casa. Acho que eu vou ali na piscina um pouquinho. Né, Fló? Vamos ali na piscina um pouquinho? Sair um pouco de dentro desse quarto? Vamos ali. Na piscina. Tomar um sol. Que frio, meu Deus. Que ar-condicionado potente. Vamos aqui. Nossa. Isso aqui é sol, né? O resto é bobagem. Que maravilha. Esse sol. Tá um calor, né? Deixa eu tirar essa blusa aqui. Misericórdia. Muito quente. Tá gostando do sol? Não? Quer entrar pra casa? Tá bom, então. Então vem. Realmente, tá muito quente. Ai, que frio. Fox, vamos ficar aqui debaixo do edredron, 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 edredron. Tá, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Brasileiro nos Estados Unidos é sinônimo de saber tudo. Tudo brasileiro sabe. 90% dos brasileiros tem ali os 10% que salvam, mas 90% é assim. Você pergunta uma coisa e ele sabe, ele tem certeza que aquilo ali tá muito certo. E aí você vai e pergunta pra outra pessoa, ele fala o oposto e ele também tem certeza que ele tá certo. Eu queria entender como é que funciona essa lógica de que tá todo mundo certo e todo mundo errado. E todo mundo tem razão aqui. Todo mundo tem razão. O brasileiro sabe tudo. É incrível. Brasileira. Tudo bom? Tudo bem e você? Tô bem, tô bem. Tá turistando por aqui? Não, mudei. Mudei pra cá há pouco tempo. Legal, legal, legal. Inclusive, tinha até te fazer uma pergunta que eu tô aqui meio na dúvida. Você sabe se é bom tirar a driver license ou se não é? Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Ah, não. Você tem que tirar. Tem, tem que tirar rápido. Olha, eu moro aqui há muitos anos. Você pode confiar que o que eu te falar eu tenho certeza absoluta. É, né? É melhor tirar, né? Não, eu vou lá então amanhã. Vou lá tirar. Isso, isso. Vai, vai mesmo. Não, eu vou lá. Vou lá amanhã tirar. Não deixa pra depois não. Você tem que fazer agora. Você tem que fazer pra ontem. É muito importante tirar. Você tem que tirar. Você tem que tirar assim. Nesse segundo. Você vai, sai daqui e vai direto pra lá. Hoje mesmo. Tô indo agora. Pensando bem, vou agora. Vai, vai hoje. Vai hoje. Tá. Obrigada. Obrigada. Tchau. E aí, tudo bom? Tudo bem? Brasileira, né? Ah, sou. Sou brasileira, sim. Perdida por aqui? Não, não. Tava só passando por aqui. Aí, perguntei. Até tirei uma dúvida ali. Tô indo tirar a minha driver license. Né? Porque encontrei com a Camila ali. E ela falou que tem que tirar, né? Porque se não tirar, a gente não faz nada aqui. Não vive aquilo. Então, realmente, tem que tirar. Não tem que tirar nada. Não tem que tirar driver nenhum. Isso não tem que tirar. Não precisa. Não, né? Não. O povo acha que sabe de tudo, entendeu? Ó, não vai nessa não. Não tira driver. Não tirar, né? Não. De forma alguma. Não. Eu moro aqui há 14 anos. Nunca tirei. Tá. Beleza. Tranquilo. Não, tranquilo. Então, já que você disse, não vou. Não vou mais. Vou passar ali no Walmart e comprar os morangos. Né? Melhor. Opa! Tudo bem? Tudo bom? Brasileira, né? Sou brasileira. Parece mesmo, sim. Tem um biotipo, assim, de brasileira. Uma cara de brasileira. É. É só olhar pra minha cara e ver que é brasileira, né? Todo mundo. Deve estar escrito, sim, na minha testa brasileira. É. Seu cachorro, é esse aí? É, meu cachorro, é esse aqui. Meu cachorro. Não me dá sossego, não. Não deixa eu fazer nada sozinha. Ih! Foi arrumar cachorro. Ai, foi arrumar cachorro. É, né? Não é bom ter cachorro, não, né? Pra quê? Pra quê que você foi arrumar cachorro? Pra quê cachorro? Cachorro aqui, cachorro aqui, cachorro aqui, aqui no estado. Nossa, cachorro. Dá um trabalho, é uma burocracia ter cachorro aqui. Muito, é, muito trabalho, realmente. É, realmente. Eu acho que nem quero ele mais. Deixa ele, deixa ele ir pra lá. Não, não é meu mais. Não sou muito, não sou mais fama. Tá? Tudo bem mesmo? Hein? Não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Ele é um amor de cachorro. É, dá ele, vende. Sei lá. Não fica um cachorro, não. Não, não sou mais sua mãe. Sai daqui. Ei! É, cachorro realmente não serve pra nada. Não sei o que passou pela minha cabeça adotar um cachorro. Uhum. É, eu tava passando por ali, né? Aí... Eu ia fazer a driver, já não vou mais. A driver, né? Não, não, você não vai fazer por quê? Você tem que fazer sim. Vai lá fazer, filha, vai. É mesmo? Ih, vai lá. Tem que fazer. Eu fiz, todo mundo faz. Tem que fazer sim. É. Obrigada, tchau. Menina doida, né? É, gula, não. Então, essas são as coisas que eu não gosto aqui dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Estamos quase completando 70 mil inscritos. E... E é isso aí. Muito obrigada por me assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo pra saber o que você achou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu enturi o negócio mesmo. Nossa, Deus do céu. Eu vou assistir esse vídeo. Participação especial. Porque esse meu bom já tá com a cara rachada. Gostou do meu cabelo? Eu tô... E aí Aqui. E aí E aí E aí Obrigado.